Olá, meus amores, espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vim trazer a salada de repolho refrescante, muito gostosa. Bora lá fazer? Ó, meus amores, aqui é meio repolho. Aqui, meia lata de vilha, meia lata de milho e cebolinha verde. E também é um pepino japonês pequeno, tá bom? Uma colher cheia de azeite e o sal. Então vamos lá. Mas antes disso, meus amores, não esqueça, por favor, inscreva aqui no meu canal, compartilha meu vídeo, coloca o joinha pra mim e compartilha pra todo mundo que vocês conhecem. Para me ajudar o meu canal a crescer. Então vamos lá, meus amores? Primeira coisa que eu fiz, eu cortei o repolho bem fininho, ó, na faca, né? Lavei, bem lavadinho, né? E deixei ele escorrendo, não tem água. Aí eu venho aqui e coloco o repolho numa vasilha, né? Maior pra gente temperar, né? É prático, fácil e muito fácil. Não tem erro essa salada. Aí coloca o pepino japonês, né? É um pepino só. E essa salada é prática e rápida. E meia lata de milho, conhecinho, ó. Meia lata de milho. Meia de ervilha. É fácil e rápido. Não tem erro, meus amores. E a cebolinha verde, ó. Põe a cebolinha verde. Deixa um pouco pro último. Coloca o azeite por cima. Uma salada muito leve e fácil de preparar. Coloca uma pitada de sal. Duas, né? Pitadas de sal. E muito fácil de preparar, meus amores. Aí vai mexendo, né? Mexe ela todinha, salada. Olha que gostosura. É uma gostosura isso aqui, meus amores. É uma salada fácil, né? Facinha e dá pra fazer com milho, pepino. E muito fácil de preparar. É uma gostosura, né? Aí eu venho aqui e coloco numa vasilha, né? Pra colocar na mesa, né? Ou até mesmo na geladeira, né? Pode colocar o papel alumínio e deixar na geladeira. Essa salada dá pro almoço e pra gente. E até no outro dia, né? Porque essa salada é muito gostosa mesmo. E muito gostosa de preparar. Tá vendo? Salada. Vocês vão amar fazer ela. Muito gostosa. E coloca o restinho da cebola que tá aqui, ó. Fácil, meus amores. Bem facinho, né? De preparar. Olha, eu coloco... Dá uma empadinha assim, ó. Tudo com amor, com carinho para vocês, tá bom? É isso aí, meus amores. Olha, mais uma salada aqui. Nesse tempo de... Tá começando o ano também, né? E essa salada é muito gostosa. Apropriada, né? Já passou as festas. Fim de ano, né? Já tá no ano novo, né? Então, apropriada aí por verão, né? Que já tá bem quente agora em janeiro, né? Muito obrigada pela presença de todos. Todos que estão me seguindo, né? Eu agradeço de coração, né? E se você gostou, comenta aí. Compartilha meu vídeo. E inscreva no meu canal. E compartilha aí para outras pessoas fazerem essa salada, né? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.